A sessão 16 apagou. Ou vocês mudaram a política de férias da corporação, ou as convidadas estão aqui. Quer dizer que os dados da Liga também estão aqui. A Tigreza não vai se apressar, eu imagino. Então? Sombra, traga o receptáculo. Hora de caçar. Não tem sentido. As inimigas vão vir até nós, pra trocar uma Cassandra pela outra. Claro que tentarão manter as duas. E é claro, não permitiremos que mantenham nenhuma. Vejo esse olhar em seus olhos. Sim, a Luz há muito tempo deseja as informações da Liga da Justiça. Mas não se engane, eu estava lá por você. Eu quis dar à minha Cassandra uma segunda chance de realizar o destino dela. Como vai, Sr. Savage? Desculpe ligar tão tarde. Oito anos atrasado. Mas eu acabei de ficar sabendo pelos boatos, sabe? Eu tenho que admitir que... Essa revelação, de alguma forma, envenenou o meu relacionamento com você e os seus. O que, pensando bem, pode ser exatamente por que a senhorita era venenosa plantou a semente. Ou seja lá o que cresça em ramas. Eu não sou horticultor, sabe? Só um simples inimigo, amante da diversão. Aparentemente, não merecedor de seu total respeito. Pois me disseram que a Liga da Injustiça não passava de um esquema. Uma encenação. Frutas de cera. Uma coisa para manter a toda poderosa luz nas sombras. E eu era o único que não sabia. Bom, quer dizer, o charada sabia. O charada. O bem contra o mal. O mal contra o bem. Eu sou o velho amigo coringa apanhado no fogo cruzado da sua violência sem sentido. E esse é o pior pecado de todos. Porque a violência sem sentido é o meu ato. Você roubou a minha piada, Fandi. E tornou a mim o resto da sua graça. Mas não se preocupe. Eu tenho um novo show que com certeza vai entreter os mocinhos e os bandidos. Eu estou dizendo, Fandi. Eu acho que esse show vai arrasar. E já que aparentemente você é um grande fã de charadas. Veis aqui uma página do livro de enigmas dele. A minha vingança vai ser infeliz, inesperada e incomodada.